Bom dia a todos vocês que estão aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está escutando, não sei em que horas. Quem sabe até boa madrugada. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. Nós começamos uma nova série hoje falando acerca de Anônimos. Anônimos na Palavra de Deus. Quem sabe você que está me ouvindo é mais um anônimo, é mais um desconhecido. Mas eu quero dizer que antes que você viesse à Terra, Deus já escreveu a tua história. Deus sonhou com você e você é alguém único e específico para Ele. Eu acho incrível como Deus consegue colocar a assinatura dEle em cada um de nós. Todo mundo aqui é diferente. Todo mundo aqui, apesar de às vezes ser criado na mesma família, sendo irmãos gêmeos, tem um DNA diferente, tem um perfil diferente, tem um comportamento diferente. E se cada um for contar a sua história, por mais que sejam irmãos gêmeos, dentro da mesma casa, cada um também vai ter uma história diferente. Porque Deus nos fez diferentes. Ele nos fez únicos aos seus próprios olhos. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema dessa primeira mensagem é qual é o meu chamado. Ou até melhor, é para responder aquelas perguntas do tipo, como não ser mais um? Por muito tempo eu fazia essa oração, como não ser mais um? Ficava me questionando, Deus, eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um. Agora, o grande problema do ser mais um é que a gente acha que o fato de não ser mais um é ser notado pelos outros. Quando, na verdade, isso não faz sentido nenhum. A gente acha que a gente está sendo mais um porque a gente não recebe o aplauso daqueles que na nossa cabeça não são mais um, recebem. A gente acha que está sendo mais um porque a gente está fazendo algo que não tem notoriedade aos olhos dos outros. E esse é o grande problema. Porque até mesmo aquele que a gente acha que não é mais um, que enche estádios, enche multidões, que onde passa é notado, quando posta é muito curtido, essas pessoas se derem muita sorte, quem sabe o neto delas, cite elas e lembre do que é que elas fizeram, né? Se der muita sorte. Se o bisneto, então, lembrar de quem foi essa pessoa super famosa, já é um grande feito. Se o tataraneto lembrar, já é, assim, grande, mas uma grande coisa. São poucos os mártires que vocês aqui agora, e você que está me assistindo, sabe citar de cor aí o nome. Se eu pedisse agora para você, me fale dez pessoas que marcaram a história do mundo. Existem as dez pessoas? Deixa eu te dizer que existiram muito mais, e muitos que você nunca vai ouvir falar. Porém, você não consegue citar esses dez nomes. Sabe por quê? Porque todo nome aqui é passageiro. A única coisa que permanece são os tesouros que você acumula no céu. E naquele grande dia, a Bíblia já garante que vai haver grandes surpresas. Então, o grande questionamento de não ser mais um, não ser mais um, o que isso de fato significa para você? Porque muitas vezes a gente ora, eu não quero ser mais um, eu não quero ser mais um. Mas o que isso significa? E deixa eu te falar uma coisa, que o que verdadeiramente importa é ser reconhecido e receber o olhar do Criador, e não o olhar dos outros. Passageiro, fugaz, a percepção de alguém, vou dizer, não é o que vai salvar você. O que salva você é o sangue do Cordeiro. Aqueles que muitas vezes não são vistos, serão os que receberão maior recompensa lá no céu, porque foram fiéis àquilo que tinham que fazer. O grande problema é que todo mundo acha que nasceu para lotar estádios, mas se não tiver quem construa o estádio, não faz sentido ter quem os encha. Se não tiver quem limpa o estádio, não faz sentido ter quem os encha. Se não tiver quem filma esse conteúdo aqui, não faz sentido ter um comunicador. Então, deixa eu falar, ninguém é maior, ninguém é menor. Aliás, o risco de ser maior ou menor é você ser infiel em relação à importância daquilo que Deus colocou na tua mão. Então, muitas vezes as pessoas confundem o fato de ser mais um, porque estão fazendo algo que não estão sendo notados diante dos outros. Mas você precisa ser notado só por uma pessoa, que é Jesus Cristo. Eu gostaria de falar isso com vocês, porque Elias, ele foi um homem, vocês sabem, muito famoso na sua época. Toda nação de Israel, e até outras nações, sabia que Elias era um homem que falou e parou de chover por três anos e meio. E sobre a palavra dele, voltou a chover. Então, quando ele chega em Israel para conversar com o rei Acabe, até o próprio rei fala, por que está vindo o perturbador de Israel? Ele era alguém que se abrisse uma live, possivelmente ia dar 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Ele era alguém que se postasse uma foto em questão de dois minutos, já tinha umas 3 mil curtidas. Então, ele era alguém, né, muito famoso. Olha o que acontece. Esse homem, ele fez fogo cair do céu, todo mundo viu. Esse homem matou mais de 700 profetas naquele ato, porque os profetas de Baal e Aserá, eles morreram. E Elias matou eles a fio da espada. Então, ele é um homem que foi sustentado por um corvo. Essas histórias, dessas proezas que ele fazia em nome do Senhor, reverberaram em todo Israel, Samaria, no mundo ali afora. E então, ele era um cara muito, muito famoso. Acontece que um belo dia, Elias, ele sofre uma ameaça, e por incrível que pareça, a Bíblia diz que Elias era homem como nós. Olha que interessante. Sujeito às mesmas fraquezas, porque às vezes a gente vê que a pessoa é muito famosa, é muito poderosa, é muito usada, ousada, e a gente acha que essa pessoa é diferente da gente. Deixa eu te falar. A pessoa que você muito admira, e você acha ela extraordinária, ela, se você pisar no dedo do pé dela, ela vai sentir a mesma dor que você. Se ela comer algo que não dá certo, ela vai ter o mesmo problema que você. Se ela tiver com uma gripe muito forte, ela vai ter a mesma febre do que você. Sabe por quê? Porque todos nós somos iguais. Acontece que o chamado dele faz com que ele passe por esse tipo de situação e tenha esse tipo de destaque. Olha que interessante. O que aconteceu com Elias? Elias recebe uma ameaça de Jezabel, que é a rainha da época, e a Bíblia diz que ele fica com medo e ele se esconde dentro de uma caverna. E lá dentro da caverna, Deus o chama, Deus o dá o alimento, Deus está com a intenção de restaurar ele. A Bíblia diz que Deus veio se revelar a ele através do fogo, através do terremoto, através de uma tempestade, tremores. e Elias olhando tudo aquilo, a Bíblia diz que Deus não estava em nenhuma daquelas coisas que chamavam a atenção. Não estava em nada que chamava a atenção. De repente vem um vento suave, aquele vento que em relação ao terremoto, que em relação ao fogo, é uma coisa sem expressividade. E diz que naquela coisa, sem expressividade, sem holofote, sem fama, sem notoriedade, naquele vento tranquilo, Deus estava ali. Por isso, não despreze o fato de você ser anônimo, porque isso não quer dizer que você é mais um. Ser mais um, às vezes, é ser alguém muito popular, muito famoso, muito aplaudido, e não estar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso sim, é ser de fato mais um. Ser mais um é aquele que assume o compromisso de pegar a mão no arado e olhar para trás. Esse é ser mais um. E ali, nesse momento, Elias teve uma conversa com Deus que me chama muito a atenção e que a gente vê que ele está depressivo, ele está fora de si, ele não está bem na cabeça. E olha que interessante. Olha o que ele diz. 1 Reis 19, 10. Elias respondeu a Deus, Tenho dedicado a minha vida inteira ao Senhor dos Exércitos de Anjos. O povo de Israel abandonou sua aliança, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Olha o que Elias fala. Sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Olha o que Elias está dizendo. Eu sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. Esse é o grande problema daquelas pessoas que já acham que não são mais um anônimo. Daquelas pessoas aqui, Elias estava com depressão, desistiu do seu chamado, do seu ministério, estava numa caverna e olha a loucura que ele fala. Eu sou o único. Por quê? Porque eu sou mais popular, porque eu sou mais famoso, porque eu tenho mais... Então eu sou o único. E aí Deus continua a conversa com ele. Deus fala, olha, o Eterno disse, saia e fique no monte diante do Eterno. O Eterno passará ali. Um vento muito forte varreu o monte, partindo e esmigalhando as pedras diante do Eterno. Mas o Eterno não estava no vento. No vento forte, Deus não estava. Depois do vento, veio um terremoto, mas o Eterno não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio o fogo, mas o Eterno não estava no fogo. Por fim, depois do fogo, uma brisa suave começou a soprar. Quando Elias sentiu a brisa, cobriu a cabeça com a capa, foi para a entrada da caverna e esperou ali. Uma voz suave perguntou, então Elias, diga-me outra vez, o que é que você está fazendo aqui? Elias repetiu, tenho dedicado a minha vida inteira ao serviço do Eterno, o Senhor dos Exércitos de Anjos, porque o povo de Israel abandonou, o povo abandonou, destruiu os lugares de adoração e matou os seus profetas. Mais uma vez ele disse, eu sou o único, estou duas vezes, eu sou o único que restou e agora estão querendo tirar a minha vida também. O Eterno disse, volte para o caminho por onde veio, através do deserto, até Damasco. Chegando lá, você deverá ungir Azael, rei sobre a Síria. Depois será a vez de ungir Jeú, filho de Nince, rei de Israel. Por fim, você deverá ungir Eliseu, filho de Zafate, de Abel, meu lá, para suceder você como profeta. Quem escapar de Azael, Jeú matará. Quem escapar de Jeú, Eliseu matará. Enquanto isso, Elias, preservarei sete mil pessoas que não se dobraram ao Deus Baal, lábios que não beijaram a sua imagem. Elias, você está achando que é único? Eu tenho outros sete mil que eu preservei, que eu guardei. Enquanto você está aí na caverna, tem sete mil profetas que eu guardei. Você não é único. Quem sabe o mundo inteiro enxergue você, porque você é popular, mas aos meus olhos, eu tenho sete mil fiéis. Quem sabe? Tem muita gente achando que não está cumprindo, que está cumprindo, porque ele não se sente único. Só que deixa eu te falar uma coisa, quem tem que enxergar você é Deus, quem tem que curtir você é Deus, quem tem que comentar você é Deus, quem tem que compartilhar você é Deus, quem tem que te promover é Deus, quem olha para você é Deus. Nós não podemos esperar o olhar de homem e de mulher nenhum, porque isso não é e não significa ser mais um. Tem gente cheia do Espírito Santo que vocês nunca vão ouvir falar do nome delas. Agora, no céu, é alguém que Deus está dizendo, eu guardei, eu preservei, eu escolhi e eu estou ungindo, estou protegendo e vai morar comigo. E às vezes vai ter uma posição muito maior do que quem vocês atribuem ao trono hoje aqui na Terra. Eu acho interessante um texto que está em Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 13, olha essa história que Salomão conta. Ele fala, um dia, enquanto eu buscava saber quanta sabedoria existe na Terra, vi algo que me fez sentar e prestar atenção. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Um rei poderoso veio e preparou um ataque construindo trincheiras à volta dessa cidade. Mas naquela cidade havia um homem pobre, porém sábio. E a sabedoria dele salvou a cidade. No entanto, ele depois foi esquecido. Ele era apenas um homem pobre, afinal de contas. Ainda assim, continuo dizendo que a sabedoria é melhor que a força. Mesmo que o sábio homem pobre tenha sido tratado como desprezo e logo esquecido, as palavras suaves dos sábios são mais eficazes que o discurso de um rei de insensatos. A sabedoria é melhor que pontas de lanças, mas um homem afoito pode arruinar a boa terra. Aqui ele está contando de uma cidade com poucos habitantes que foi cercada por um rei poderoso e tinha um homem pobre lá dentro que deu um conselho de sabedoria. A Bíblia diz que toda sabedoria, todo dom perfeito vem do alto, do pai das luzes. Ou seja, ele foi usado pelo Espírito Santo para emitir um conselho de sabedoria que salvou a cidade. A Bíblia diz que ele foi esquecido. Agora, vocês percebem aonde esse pobre está sendo citado? As pessoas da cidade esqueceram dele, mas Deus não se esqueceu. Deus falou, registra a história desse cara aí. Registra a história desse cara. Eu sei que ninguém na cidade lembra mais dele, mas vai registrar que esse cara um dia salvou através da minha sabedoria. Esse cara está sendo escrito, eu lembro dele e isso basta para ele. Eu estou lembrando, ele pode ter sido esquecido pelos outros, mas eu estou vendo esse serviço, eu estou vendo o conselho, eu estou vendo a sabedoria e é isso que de fato importa. Sabe, gente, nós vemos na Bíblia que naquele dia haverá grandes surpresas. Muitas pessoas vão dizer que conheceram a Deus, que fizeram proezas, que através do nome do Senhor ganharam popularidade e pessoas que hoje nós dizemos esse é cheio do manto, esse é cheio do fogo, essa pessoa, nossa, é uma pessoa e Deus vai falar, eu não, sai daqui, eu não conheço você. E elas mesmas, elas estão convencidas através da sua popularidade e elas vão achar estranho, mas como assim não me conhece? Eu entendo o nome, eu não conheço você. Então, a Bíblia promete, a Bíblia promete algo, que naquele dia haverá grandes surpresas. Mateus 7, 21 diz que essas pessoas dirão, Senhor, Senhor, e não levará ninguém com ele. O que se requer é obediência, é fazer o que o meu pai deseja. Posso até ver a cena no juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando, Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Todo mundo dizia. Sabe o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. fora daqui. Naquele dia a gente vai ter muitas e muitas surpresas. O texto afirma que o fato de você ser celebrado na terra não significa de que você será celebrado no céu. Termino dizendo esse texto que vem um capítulo antes de tudo isso. Mateus 6, 21 que diz Não acumulem neste mundo tesouros que podem ser devorados por traças corruídos pela ferrugem ou pior roubados. Prefiram um tesouro no céu pois ali estará salvo das traças da ferrugem e dos ladrões. Não parece óbvio? Saibam que o lugar em que vocês mais desejam estar é perto do seu tesouro e lá que acabarão indo parar. O que parece loucura para muitos é a sabedoria no reino dos céus. Então tem gente que está muito preocupado com a visibilidade dos seus tesouros da segurança do seu tesouro na terra e a visão de Jesus é olha gente não procure o reconhecimento aqui não procure as riquezas daqui não procure as coisas daqui saibam que vocês estão acumulando algo que ninguém vai arrancar de vocês que é lá lá na eternidade lá no céu na verdadeira morada de vocês. portanto eu vim dizer você não é mais um você não precisa ser mais um e ser mais um ou não não está nada absolutamente nada ligado com o reconhecimento de terceiros mas sim com o reconhecimento de Deus sobre você em nome de Jesus eu declaro receba essa palavra guarda ela no seu coração independentemente daquilo que Deus entregou faça com todo coração se é pequeno ou se é grande deixa eu te falar não se trata dos outros que estão vendo se trata do Deus que confiou isso em tuas mãos Deus te abençoe em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe